Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre cuidados com os cabelos e quem me segue há um tempo aqui no YouTube sabe que eu não sou muito ligada em cuidar com os cabelos eu cuido muito da pele do meu rosto, cuido do corpo, da alimentação, de tudo mais, dos cabelos eu morro de preguiça de fazer qualquer coisa então assim, todo produto novo que lança, que tem uma tecnologia muito incrível que promete cuidar dos cabelos sem esforço, eu tô lá querendo testar e por isso eu fiquei muito feliz quando a John Frieda me convidou pra conhecer uma linha que é novidade que se chama Beyond Smooth Freeze Immunity é uma linha que foi toda formulada pra combater o problema de porosidade e freeze dos cabelos quem me conhece também sabe que eu tenho uns cabelinhos novos aqui, que cismam e ficam arrepiados então quando eu vi essa linha eu fiquei muito empolgada essa nova linha é formada por três produtos e todos eles tem a tecnologia Freeze Immunity Complex que potencializa o resultado a cada uso ou seja, quanto mais você usa, mais o seu cabelo vai ficar macio, maleável, hidratado e sem esses arrepiadinhos eu tô usando essa linha já faz mais ou menos umas duas semanas eu já posso contar pra vocês o que eu senti de diferente no meu cabelo eu vou primeiro então falar sobre o shampoo, né, que é o primeiro passo de cuidado e esse shampoo aqui, ele me surpreendeu muito positivamente porque ele tem óleo de coco puro na composição e quando eu li isso, eu pensei, putz, vai ser um shampoo que vai deixar meu cabelo pesado que não vai limpar direito, que não vai fazer espuma mas gente, pelo contrário, ele faz muita espuma aquela espuma gostosa, aquela espuma densa, sabe ele limpa muito bem os fios sem deixar os fios ressecados sem a gente sentir que tá limpo demais que tá com muito detergente, sabe parece que ele limpa, mas ao mesmo tempo ele nutre e outra coisa que é legal também é que ele cria como se fosse uma barreira contra o frizz a cada vez que você usa então quanto mais você usa, mais essa barreira fica firme e menos frizz o seu cabelo tem consequentemente ele fica mais lisinho e mais soltinho o próximo então é o condicionador é o segundo passo ali que a gente usa e esse condicionador também tem óleo de coco puro na composição a gente sabe que no geral o condicionador já hidrata e deixa o cabelo macio mas esse aqui, eu senti que ele faz tudo isso mas sem deixar o cabelo pesado, sabe porque eu já usei condicionadores que prometem hidratar, nutrir, restaurar o fio mas aí o cabelo ficava assim, sabe tipo sem graça, escorrido, muito pesado, muito sem vida e eu senti que esse aqui, ele hidratou, nutriu mas ao mesmo tempo deixou meu cabelo soltinho, sabe deixou meu cabelo gostoso, maleável e sem aqueles nós que acontecem ao longo do dia gostei muito, muito, muito desse condicionador e o último produto é o Freeze Immunity Primer que você usa antes de fazer qualquer coisa no cabelo então assim, lavou o cabelo com shampoo com condicionador tira o excesso da água e aplica ele nas pontinhas eu gosto de usar abaixo da orelha que eu acho que aqui é onde o cabelo é mais fino, sabe porque é um cabelo que já, né, cresceu já tá mais velhinho, não tá tão novo que nem o cabelo da raiz então dá um pouco mais de nó, dá um pouco mais de trabalho pra pentear e aí eu tiro esse excesso de água, passo ele, penteio e já seco eu senti que ele deixou meu cabelo muito maleável assim, fácil de trabalhar eu posso fazer babyliss, eu posso fazer chapinha que não vai despecar tudo, não vai cair tudo, sabe ele não vai deixar também meu cabelo mais oleoso nem mais pegajoso, nem nada eu senti que ele deixa o cabelo muito macio muito gostoso e que ele realmente diminui os arrepiadinhos gostei bastante dele e até no cabelo seco mesmo eu passo às vezes eu faço um babyliss e quero dar uma arrumadinha eu passo um pouquinho, bem pouquinho mesmo só pra dar uma alinhada nos fios, sabe eu acho que funciona muito, dá um efeito bem bonito e essa então é minha dica pra quem tá procurando uma linha de cuidados capilares contra o frizz, contra a porosidade pra deixar o cabelo mais hidratado e mais bonito os produtos da John Frieda eles são importados mas vocês já encontram aqui no Brasil tanto em farmácia, quanto em perfumaria e até alguns supermercados eu vou deixar pra vocês aqui no bloco de informação o telefone do saque e o site da importadora porque assim vocês podem ligar, vocês podem acessar o site e descobrir uma loja que vende os produtos pertinho de vocês espero que vocês tenham gostado quem curtiu não vai embora sem dar aquele like aqui embaixo se inscreve também no canal pra acompanhar todos os vídeos e a gente se vê no próximo um beijão e até lá tchau 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 tchau